Olá, boa tarde! Estamos reunidos mais uma vez agora com a nossa aula de religião, uma aula super importante, pois na campanha que estamos, um cuidando do outro em casa, é uma campanha muito importante. Vamos lá? Viu? Campanha da Fraternidade 2020. Vou aproximar aqui, ó, pra vocês darem uma olhada, tá vendo? Campanha da Fraternidade 2020. O tema é, viu, sentiu compaixão e cuidou dele, fraternidade e vida, dom e compromisso. Olha a turminha aí, ó. Aí, essa turminha, um tá cuidando do outro, tem duas senhoras, essa daqui a maioria das pessoas conhece. Ó, amiguinhos de Deus. Vamos lá? Fraternidade e vida, dom e compromisso. Essa campanha fala sobre a vida, a beleza da vida, o dom de Deus, que é a vida que Deus nos deu. É a vida da gente, é tão preciosa, é tão preciosa que devemos cuidar dela a cada minuto, e do nosso próximo também. Estamos numa campanha que devemos ficar todos em casa, cuidando da nossa vida. Podemos falar com as pessoas pelas redes sociais. Fique em casa, não saia. Você pode transmitir o vírus que está causando a morte. Então, se a vida da gente foi Deus que nos deu, que deu, e ele quer que a gente cuide dela, porque a vida é uma beleza, podemos ir pra onde a gente quer, conversar com quem a gente quer, brincar, correr, pular, estudar, viajar. Por que não vamos cuidar dela? Vamos sim, pró. Aqui eu vou aproximar. Campanha da fraternidade 2020. Fraternidade e vida, vida, dom e compromisso. Ó, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Quem é dele? Do próximo, avisando. Ó, estamos na quarentena, não podemos sair de casa, vamos cuidar das nossas vidas, pois ela é preciosa. Viu? É assim que a gente deve cuidar do amiguinho. Deus criou a natureza, o ser humano e nos colocou em harmonia. O que é harmonia? Em alegria, felizes. E devemos cuidar das criações que ele fez. Ou seja, cuidar um dos outros, pois nossa vida tem que ser defendida. Vamos defender nossa vida contra o corona. Ele não pode vencer a gente. A gente é que temos que vencer ele. Pois ele é invisível, não podemos ver. Mas está destruindo muita gente. Mas nós somos fortes. Vamos ficar em casa, em quarentena. Pois quando votarmos, vai ser uma harmonia. Todo mundo alegre, gritando. Vencemos, vencemos. Somos vencedores. O lema da campanha é Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Aí a senhora, ó, cuidando dele, cuidando dos coleguinhas de vocês, amiguinhas, crianças, os jovens, os adultos. Não importa a idade. Temos que cuidar um dos outros. Principalmente dos nossos idosos. Vovô e vovó. Sempre que você vê um idoso na rua, vá pra casa. Cuidado. Vá pra casa tomar conta da sua saúde. Da sua vida. O bom samaritano é aquele que cuida do próximo. Que está necessitando. Seja ele uma criança, um adulto, um idoso, um morador de rua. Ou seja, devemos cuidar daqueles mais fragilizados. Quem são mais fragilizados? São as pessoas que necessitam do nosso cuidado. Necessitam da nossa ajuda. Com roupa, alimento, uma boa conversa. Tudo isso é ajudar o próximo. Às vezes o próximo está triste. Aí você chega e pergunta, o que é que você tem? Converse com Deus. Ele vai lhe ajudar. Deus que resolve todos os nossos problemas. Vamos lá pensar nisso e ajudar sempre o próximo? A apostila da unidade já está com os alunos. É para estudar por ela. Pois em breve vamos fazer nossas avaliações. Vamos lá ver a nossa apostila. Parte 1 e parte 2. Ó, lembra daqui que a Prodeu em Campanha da Fraternidade 2020. Viu, sentiu, compaixão e cuidou dele. Essa apostila já está com vocês. Aqui, mamãe, não vai dar para vocês lerem muito. Pois já estão com os filhinhos de vocês. Então vocês vão pegar, dar uma lida. E no caderno também já tem atividade. Que a Pro colocou para vocês responderem. Não esqueçam. Bons estudos e até a próxima aula. Beijos e fique com Deus. Beijos!